Estamos em julho, mês de férias, época em que muitas pessoas aproveitam para viajar. Porém, muitas outras ficam em casa sem nada de interessante para fazer. Então, essa é uma ótima oportunidade para vir dar um pulo aqui na Biblioteca Taliba Lago e conferir a programação deste mês, que está uma maravilha. E quem vai contar para a gente é o Sérgio. Sérgio, conta para a gente o que tem de bom para fazer aqui este mês. Para as crianças, a partir da semana que vem, segunda-feira, dia 7, às 9 ou às 14 horas, tem oficina de aviões de papel, inscrições com antecedência na sessão infantil juvenil. No dia 9, quarta-feira, às 14 horas, tem hora do conto especial de férias com as contadoras Mariana Bernardes e Sinara Faria, entrada gratuita. Temos duas exposições. No primeiro piso, nós temos as exposições Pérolas e Saudades, que é uma homenagem da Secretaria Municipal de Cultura, Academia de Napolitana de Letras. A exposição vai até dia 11 de julho. E após essa data, começa a exposição no segundo piso dos poemas da Dalva Lopes, intitulado Vivência. A exposição vai até dia 1º de agosto. A Noite da Poesia, dia 11 de julho, com os professores da Escola de Música B e M, que é a Bárbara Catrino, o Davi Santos dos Violinos, a Débora Prado na voz e o Paulo Rogério no teclado, e seis alunos de violino. Dia 11 de julho, às 20h, aqui na sala de multimês. Dia 15, terça-feira, às 19h, temos a Terça Filosófica, com a GFIL. E o tema desse mês é Divinópolis é uma cidade sem memória. O debatedor é o Eliseu Ferreira e a mediadora, a Jussara Maria. Além das duas palestras, a importância do afeto na criação dos filhos, a palestrante é a Mary Lúcia Carvalho, da Fundação Logosófica, dia 18 de julho, sexta-feira, às 19h. E a palestra do dia 23 de julho, quarta-feira, às 19h, Bagava Gita, a Saga da Humanidade, com a Kelly Ferreira de Assis Alves, da Organização Internacional Nova Acrópole. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Para quem não sabe, a Biblioteca Taliba Lago fica situada aqui na Avenida 7 de Setembro, 1160, no centro. O horário de funcionamento é de 9h da manhã até às 7h da noite. Nayara Lopes, para a TV Candideza.